Pergunta-se, o Brasil, o coração do mundo e pátria do evangelho hoje sofrem um desgasto muito grande na questão da moralidade. Como você analisa essa degradação humana? Esse processo de degradação, ele se dá não somente no Brasil, nós estamos experimentando isso no mundo como um todo. Se você observar o noticiário da Europa e dos Estados Unidos, você vai perceber que essa onda de intolerância, de questionamentos e de tentativa de discussão de valores sociais está espalhada na nossa sociedade como um todo, não é só no Brasil. E isso, na verdade, é uma boa oportunidade para que o Brasil mostre como trabalhar isso. Porque a gente sabe que a solução ideal para esses movimentos não pode ser nenhuma das duas extremas. Qual seja, nos juntarmos a eles e engrossarmos a fileira dos rebeldes ou, o contrário, reagirmos a essas manifestações com processos agressivos, violentos, que não vão justificar para ninguém que nós somos uma sociedade madura. É preciso que a gente entenda que essas questões nascem da insatisfação das pessoas. A gente precisa trabalhar a sociedade para que ela tenha os instrumentos naturais, legais, para fazer o processo de equilíbrio da nossa sociedade. Se alguém comete crime, se alguém comete excessos, a legislação existe para isso. Não é necessário que ninguém exerça a justiça pelas próprias mãos. Segundo Max Weber, somente o Estado possui o monopólio legítimo da violência. Nenhum de nós está autorizado a exercer qualquer atividade violenta em nome da ordem, em nome da harmonia da sociedade. Isso deve ser exercido através dos instrumentos que o Estado possui. Então, nós precisamos dar sinais de maturidade utilizando os instrumentos legais que a gente possui, as nossas normas, os nossos remédios jurídicos, para que a gente consiga executar na nossa sociedade a solução dos dramas que a gente está vivendo. Qualquer solução que fuja da normalidade da democracia aponta que a nossa sociedade é imatura. Então, o Brasil não está distante do mundo, ele não está fora do mundo. O mundo está em convulsão, Helena. Nós estamos vivendo graves problemas de inversão de valores, de convulsão de ideias, múltiplas ideologias no mesmo espaço. E a maturidade espiritual nossa é que vai dar a condição de nós lermos todo esse cenário que está aí e oferecermos, na condição de espíritas que somos, uma leitura diferenciada para essa situação, onde não existe espaço para a violência, para a agressão e para o deboche. E existe espaço para que a gente dê a nossa contribuição saudável, abrindo espaço de discussão, oferecendo-se para colaborar num processo de cidadania legítimo para construir a sociedade que todos nós queremos. É isso que se espera do movimento espírita no ambiente social em que estamos envolvidos.